Fala galera, aqui é o professor Paulo Gama da Fábrica de Cultura do ITEM Paulista, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre aquecimento vocal, a importância do aquecimento vocal e o porquê fazemos aquecimento vocal. Algo que a gente precisa levar em consideração é que o canto é uma atividade física, é uma atividade muscular como qualquer outra atividade que você utiliza os músculos. É como uma musculação, como um atletismo, como um exercício de alta performance. Então, por exemplo, para um exercício de alta performance comum, seja um ciclista, um atletista, um fisiculturista, antes de fazer, de entrar na atividade ali, é importante a gente que o músculo vem seja por um alongamento e por um exercício de aquecimento. Mais ou menos isso. Um ciclista, ele quando vai ir para uma alta performance, ele não começa o dia já subindo uma ladeira, porque vai cansar muito rápido o músculo dele, até o músculo ele ter a resposta ali, a enzimagem que precisa para aquela atividade, ele vai demorar muito e vai bagunçar ali as referências musculares. Para bagunçar essa referência do estímulo muscular, com a referência com a performance muscular. Um fisiculturista, alguém que pratica musculação, por exemplo, ele, antes, eu faço musculação, por exemplo, e se eu vou fazer um exercício de força, pegar carga, carga, altas cargas e tal, eu não vou chegar na academia e pegar o peso mais, o halter mais pesado, vou colocar muita, muito peso na barra. Não, eu vou começar com peso leve para fazer a ativação do meu músculo, essa ativação nada mais é como se tivesse começando o fluxo sanguíneo ali, né? Que para alta performance, o corpo, o músculo, ele precisa de fluxo sanguíneo bem ativo para ter uma performance boa. E para um atleta de musculação, isso é exatamente o que acontece ali. Então, para nós cantores, não é diferente. Então, antes de a gente começar a atividade vocal, é importante a gente tomar esse cuidado da ativação muscular para o nosso desempenho ali na hora de cantar. Afinal de contas, o nosso trabalho vocal, ele acontece por ativação muscular, né? Acontece por um fluxo sanguíneo que também vai ali na musculatura da laringe para fazer todo o trabalho que a gente precisa de performance vocal, né? Então, por isso é muito importante a gente ter o aquecimento vocal. Mas antes do aquecimento vocal e como qualquer atividade, afinal de contas, como o nosso trabalho é com o corpo, o nosso instrumento é o corpo, então é importante a gente ter uma boa hidratação. Vocês podem reparar que sempre tem essa garrafinha de água aqui, né? Então, a hidratação do corpo é muito importante, principalmente para a movimentação ali da nossa prega vocal, ela precisa estar bem hidratada, né? Às vezes, eu vi até essa semana um artista gravando e aí a galera no meio da gravação usa o inaladorzinho ali para hidratar diretamente ali a prega vocal. Isso acontece? Acontece, né? De hidratar diretamente. É, mas é uma ação ali, um paliativo, né? Aquilo não vai resolver a hidratação da sua prega vocal. É como você sentir dor no músculo depois de uma atividade física e querer tomar um dor flex. Você vai ter um relaxamento do músculo ali que não é natural. Você está fazendo uma coisa que não é natural ali para o seu corpo. A hidratação natural é o ideal, ou seja, tomar bastante água. Então, se você quer saber até a quantidade ideal de água que a gente precisa tomar por dia, pega o peso do seu corpo vezes 4. Esse é o ideal, assim, para você ter uma boa hidratação durante o dia. Ou seja, se você pesa, sei lá, 70 quilos, o ideal é você tomar ali entre 2,5 litros a 3 de água por dia, né? O ideal, o correto nessa matemática seria 2 litros e 800 mililitros de água, 2,8 litros de água, né? No meu caso, que eu peso, eu estou com 110 quilos, né? Então, eu tenho que tomar de 4,5 a 5 litros de água. Esse é o ideal. E eu faço isso, né? E isso, para mim, tem sido maravilhoso. Eu tenho uma saúde vocal bem tranquila, por causa, inclusive, dessa quantidade de água que eu tomo. Eu tenho outra coisa muito importante, é o descanso do nosso corpo. A gente tem que dormir bem. A melhor solução para você ter uma voz que tem um bom rendimento é dormir bem. Quando a gente dorme bem, o nosso corpo, ele cria o hormônio de crescimento muscular. Então, esse hormônio que é o GH, é o hormônio de crescimento muscular, a gente desenvolve ele durante o sono. Então, para um atleta de fisiculturismo e tal, é muito importante ter um sono bem resolvido. Então, esses são os primeiros pontos importantes para a gente ter uma voz de qualidade e começar a ter um aquecimento vocal para preparar a gente para a musculatura de canto. Beleza? Então, é isso. Nesse vídeo foram essas dicas importantes. No próximo vídeo, eu já vou passar alguns exemplos aqui de exercícios para aquecimento vocal. Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Comente aqui para dar um feedback para a gente e nos vemos na próxima aula. Beleza? Até lá, pessoal. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho